bora clã e aí rapaziada já que tom lá em já que tonga um caboclo lixo bora lá distribuir bala pra esses caras aqui mano, 3 snipers lá, o cara vai pegar ali ó nossa mano cara tirou de costa o cara tirou de costa mano kick on tap oh bestrunken morreu o cara tá cravado aí mano WTF mano que susto cara o Saddam Hussein entrou ai sim agora fodeu a porra toda o cara tá aí ó olha lá vai botar a cara aí ai a 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